Você é um ortopedista que recomenda um bom tênis de amortecimento para os seus atletas para diminuir o impacto no joelho? Então, depende da intenção do corredor, né? O cara assim, ah não doutor, eu corro meus cinco quilometrozinho ali só para diversão, não quero passar disso, eu vou lá, corro, fico satisfeito de tudo, eu geralmente recomendo um tênis mais macio, mais gostosinho ali, né? Já o cara que quer desempenhar mesmo, não tem jeito, eu só explico para o cara, os corredores profissionais não usam, por que você acha que, não adianta eu falar, vai ter um artigo científico que está provando, ou pela minha experiência, não adianta, esse tipo, eu já testei essas coisas e não adianta, aí eu tenho que fazer o cara concluir a base disso, já viu os corredores profissionais? Ah, é, pois é, então ele não usa nenhum tipo de amortecimento, isso você perde energia para o amortecimento, o pessoal fala, né? Mas isso depende muito da história do padrão de corrida, né? O cara que, para o cara que corre mal, né? Que não amortece direito, ou ele assim, ele corre freando, né? Ele freia, depois ele empurra, ele freia, depois empurra, e não ele fica empurrando para trás, eu vou explicar isso para o paciente um dia desse, foi difícil. Não, é, é um processo, é um processo, mas eu acho que, às vezes, com um pouquinho de física e a pessoa perceber o movimento, porque, como você falou, não adianta você vir com o artigo científico, a pessoa tem que sentir, né? Ela tem que sentir o que você está falando, pô, esse negócio de botar o pé à frente vai me frear, eu estou sentindo que está me freando, pô, corre assim sem um tênis, para você ver se você consegue correr dessa mesma maneira sem um tênis, você vai sentir a pancada muito maior, você vai sentir a força de reação do solo, né? Não adianta você chegar para o cara e falar, olha, você aumenta aqui a magnitude do impacto e tudo mais, não, corre ali sem um tênis, bota o pé lá frente, bota o pé para trás aqui agora, traz um pouquinho mais para baixo, não ficou mais suave, não está mais tranquilo. Então, essa é uma maneira para que as pessoas entendam. Música Legenda Adriana Zanotto